O programa Ensino Superior de hoje vai tratar sobre o novo ranking de universidades, o primeiro feito no Brasil, o RUF, Ranking Universitário Folha. E para conversar sobre esse tema, nós convidamos o professor Renato Pedrosa, que é do Centro de Estudos Avançados da Universidade Estadual de Campinas e o coordenador da pesquisa que teve como resultado o ranking da Folha, Rogério Meneghini, que também coordena a Base de Dados Cielo, que reúne centenas de periódicos científicos aqui no Brasil. Bom, obrigado por terem vindo aqui. A gente queria primeiro perguntar para o Rogério, como é que surgiu a ideia de fazer esse ranking? Existem rankings internacionais, se você se inspirou em algum deles e como é que você bolou esse trabalho de ranquear as universidades brasileiras? Bem, os rankings vêm crescendo em número nesses últimos 10, 15 anos e os mais visíveis são os rankings internacionais, as razões são muitas, mas principalmente o crescimento explosivo do número de universidades, não tão só do número, mas também do tamanho das universidades, do número de alunos. E também a internacionalização do ensino superior, que se percebe no ensino superior. Hoje em dia existem mais de 13 milhões de alunos em universidades que não são do seu país de origem. E o que aconteceu é que o Brasil começou a ser citado nesses rankings de uma forma relativamente modesta e às vezes perceptivelmente com indicadores que não cabiam bem na variação das nossas universidades. Então, o que veio, a primeira coisa que veio à cabeça foi que nós precisávamos pensar num ranking mais adequado às condições nossas. Essa proposta precisava de gente que tinha um conhecimento razoavelmente bom na área de avaliação de ciência, e eu acho que eu tenho aqui no Brasil, mas também precisava de pessoas, de possibilidade, de ter a possibilidade de fazer a avaliação através de enquetes. Isso não tinha condição nenhuma, não chamou minha atenção a possibilidade da data Folha fazer isso. Foi nesse sentido que eu procurei a Folha e eles acharam a ideia muito boa. E é assim que deu-se o início do processo. Esse ranking da Folha agora, quanto tempo levou para ele ficar pronto? E o resultado foi o que o senhor esperava? Como foi a primeira vez, o senhor imaginava que sairia mais ou menos como saiu? Ou algumas coisas aconteceram durante o processo e foram de alguma maneira surpresas? No geral, saiu como eu esperava, com algumas surpresas. E o fato mais importante, em termos de política científica, foi mostrar que a gente já sabia disso, mas precisava mostrar através de um ranking, que existe uma divisão muito forte entre dois tipos de universidades no Brasil. São as universidades mais do tipo universidade de pesquisa, que tem realmente um envolvimento forte no processo de pesquisa, além de ensino, e aquelas que são totalmente voltadas para o ensino. No entanto, o governo assume que uma universidade tem que ter um mínimo para ser universidade. Uma instituição de ensino superior tem que ter um mínimo. E esse mínimo, eu entendo que ele seja executado a rigor, como mínimo mesmo, por um grande número de universidades privadas, que, obviamente, no setor de pesquisa, vai muito mal. Então, eu acho que isso tem que ser revisto. Na verdade, como já foi revisto em outros países, aliás, não em muitos países, principalmente nos Estados Unidos. Aumentar o mínimo. O mínimo está muito baixo. Não, é entender que deve haver uma política que reconheça que existem universidades, de fato, que são universidades de pesquisa, que é como se avalia internacionalmente as universidades, por isso que o Brasil fica numa posição muito desfavorável. E universidades que não têm nenhuma tendência de fazer pesquisa estão sendo obrigadas a ter, pró-forma, dois cursos de doutorado e quatro cursos de mestrado, que é o mínimo que o MEC exige. São bons cursos, porém, tem outro perfil, mas precisam... Não sei se são bons cursos, nós não valhamos esses cursos. Tá, certo. Mas não necessariamente são ruins, pode ter apenas um perfil diferente a isso? É, quer dizer, é uma coisa muito pequena, dentro de uma estrutura enorme, você ter dois cursos de doutorado e quatro de mestrado para justificar a existência de uma universidade, que é isso. É isso, é um dos quesitos, não é? Na verdade, para dar o nome, né? Para dar o nome. Para dar o nome, universidade. 192. Bom, quero introduzir aqui o Renato na conversa. Bom, Renato, você é da Unicamp, a Unicamp, a gente está aqui, está vendo o ranking aqui, ficou em quinto lugar, um lugar que é geralmente diferente quando você fala avaliar universidades brasileiras, os rankings internacionais, colocam a USP em primeiro, a Unicamp em segundo, sempre ali nessa disputa. O ranking aqui avaliou de uma forma diferente. Só estou colocando essa pimentinha, porque eu queria primeiro saber de você a importância do ranking, se você concorda com a existência deles e o uso que tem sido feito deles. E o que você achou desse ranking novo da sua? Olha, os rankings, a gente pode dizer que é um fato da vida. Eu acho que tem dois fatores. Um é que o ensino superior é visto como uma grande, um dos grandes componentes do desenvolvimento econômico, científico e tecnológico de cada país. E do outro lado, você tem um mercado enorme, onde circula bastante dinheiro, e aí as pessoas vão pagar ou não, dependendo do que elas entendem, como sendo o lugar melhor para elas irem. E aí o ranking cumpre também esse papel. Então, os estados, os países, os governos olham aquilo do ponto de vista, nós gostaríamos de ter as nossas instituições produzindo qualidade acadêmica, científica, formação de pessoal de alto nível para competir internacionalmente e do outro lado, você tem esse mercado. Então, o ranking surgiu na China o primeiro, depois aquele do Times, etc. E hoje, então, há diversos por aí. É óbvio que do ponto de vista de método e de informação, uma nota final, certamente vai esconder, como foi falado, uma diversidade enorme de instituições. E, basicamente, tanto esse ranking da Folha quanto a maioria dos rankings internacionais privilegiam muito a questão da pesquisa. Quer dizer, o que, na verdade, está se dizendo é quais são os melhores, quando você olha a nota final, quais são as melhores universidades de pesquisa. O único ranking, a única classificação ali que aparece alguma coisa diferente, que é essa avaliação do mercado, que eu acho que a gente precisa discutir um pouquinho. Mas, em geral, o que você vê aí é o que todos os rankings internacionais colocam, a USP em primeiro, a Unicamp em segundo. Se você tirar aquela avaliação do mercado, vai aparecer exatamente o que apareceu no QS, aí da América Latina, basicamente com pequenas variações. Então, não há nenhuma dúvida de que um ranking desse tipo é interessante e dá um perfil para as universidades brasileiras, do ponto de vista, eu diria, em ênfase sempre na pesquisa, produção científica. É, porque a gente parte dessa definição de universidade, né? Isso, mas, veja, que esse é um ponto muito importante, eu acho que foi levantado, inclusive, no editorial da Folha, apesar que eu acho que foi colocado de uma forma que eu não concordei quando ele disse que é possível fazer boa graduação sem nenhuma pesquisa, foi colocado quase nesses termos, eu acho que aí há um certo equívoco, porque a Folha usou exatamente essa avaliação do mercado, o que eu acho que é muito questionável. E aí, se eu gostaria de tocar mais para frente, como foi feita essa pesquisa sobre a avaliação do mercado, né? Dizendo que isso mostra que instituições produzem bons profissionais sem ter nenhuma pesquisa. Na verdade, universidade no mundo inteiro tem pesquisa. O que elas não têm é fortes pós-graduações, que, em geral, o que diverge, o que faz os professores se dedicarem à pós-graduação. Agora, qualquer universidade americana que não tem pós-graduação, que não tem doutorado, como são alguns state systems, que são universidades de ensino, voltar para a formação pessoal, mas todos os professores ali fazem pesquisa. E elas são avaliadas também pelo fato de fazerem pesquisa. Agora, eu tenho uma... Então, eu acho que não pode... A gente não deveria incorrer no erro de dizer... Universidade é universidade. Ela tem que ser um lugar onde se produz conhecimento, tanto para transferência, como conhecimento do ponto de vista de pesquisa. Ela não precisa ter ênfase em pesquisa. Sim. Então, eu não concordo com a posição de que a gente deve separar as universidades. E eu acho que uma grande falha desse ranking foi não ter separado três tipos de instituições, não são duas. Existem as universidades públicas, existem as comunitárias e confeccionais que têm característica de pesquisa e de bastante boa qualidade. E é um grupo grande, que tem mais de um milhão de alunos de graduação. E depois as universidades privadas com fins de lucro. Que essas, em geral, não têm nenhuma pesquisa e só comprem o mínimo minimórum que estabelece a lei para serem chamadas de universidade. Mas o senhor acha que deveriam ter três rankings diferentes? Eu acho que essas instituições deveriam ser tratadas de forma diferente. Não é exatamente você ter três rankings. Mas, claramente, há uma diferença entre esses três grupos. As públicas, as confeccionais comunitárias. Por exemplo, a Unicinos, que é uma universidade que muita gente nunca ouviu falar no Brasil, que apareceu porque é uma excelente universidade, tem um parque tecnológico extremamente avançado, tem relação com a produção de ciência e tecnologia na região, etc. Mas ela não é uma universidade de impacto nacional, como é a USP, a Unicamp ou a UFRJ. Mas ela é extremamente importante. E ela não pode ser confundida com a Unip, não dá nome aos bois, nem com a Anhanguera. É outro tipo de instituição. E, infelizmente, o governo federal não trata essas instituições de maneira diferenciada. Isso é muito importante. Sim, elas estão todas no mesmo pacote. Então, o ranking, se ele servir para a política, ele tem que, de alguma forma, mostrar essa diferença. Se ele não está mostrando, nós precisamos trabalhar mais. Então, eu repasso aqui. Só um instantinho, o senhor repasso aqui. Para que ele serve o ranking? A resposta mais simples é, efetivamente, colocar em discussão nacional o problema das universidades brasileiras. No contexto de formar políticas, rever políticas públicas relacionadas com a universidade. Então, a gente faz agora uma pequena pausa. Voltamos daqui a pouquinho. Até já. Você está assistindo ao programa Ensino Superior. Em instantes, o segundo bloco da entrevista que Ederson Graneto e Rodrigo Simón realizam sobre o ensino superior em universidades do Brasil e do mundo. Começa agora o segundo bloco do programa Ensino Superior. Ederson Graneto e Rodrigo Simón entrevistam especialistas para falar sobre o ensino superior em universidades do Brasil e do mundo. Estamos de volta com o programa Ensino Superior, que hoje discute o novo ranking universitário Folha, o RUF. Nossos convidados são o professor Renato Pedrosa, que é da Universidade Estadual de Campinas, e o coordenador da pesquisa que teve como resultado o ranking da Folha, Rogério Meneghini. Bem, você tinha uma pergunta para fazer, não é isso, Rodrigo? Acho que o tema mais debatido como resultado desse ranking foi a questão da avaliação, a nota atribuída às universidades pela avaliação do mercado. A Unicamp, acho que a gente pode dizer, não, professor, que está em quinto, muito por conta disso, a gente pega um dado específico da pesquisa, que no mercado os profissionais deram nota mais alta, a Unip, do que a Unicamp, por exemplo. Então, eu queria perguntar para o professor Rogério, desse quesito especificamente, e depois para o professor Renato, a opinião dele, claro, porque atinge especialmente a Unicamp. Bom, diz aqui que foram ouvidos 1.202 executivos de recursos humanos de empresas e instituições brasileiras, e avaliaram as instituições de ensino em pelo menos um dos 20 cursos que mais formaram em 2010, como administração, direito e pedagogia. Tá, qual foi o critério, professor Rogério? E o peso dado a ele? E o peso dado a ele. O peso, na verdade, eu vou dizer um fato. A ideia inicial minha, pelo menos, é de que o mercado, a avaliação de mercado, pudesse nos ajudar a fazer a avaliação de ensino. E a metodologia foi estabelecida fundamentalmente pelo Data Folha. E o que eles fizeram foi uma proporcionalidade da amostragem com o número de alunos em 20 cursos que foram selecionados como os cursos que têm maior número de estudantes, e também pela região em que se encontravam. Então, uma relativação, uma normalização em relação a esses dois parâmetros principais. E logo nos primeiros resultados, o que deu para perceber, e foi confirmado no final, é que uma das coisas que estava pesando significativamente era o tamanho da instituição. Era o peso do número de alunos. Que não representa necessariamente qualidade, certo? E você pode imaginar, até por um princípio físico, que quando você tem um grande número de estudantes chegando ao mercado de trabalho, mesmo que 1% deles sejam aceitos versus 15% de uma universidade de maior peso, mas menor, vai aparecer, esses números vão ser revelados. E esse foi um problema sério. Inclusive, 30% das pessoas, dos RHs, que foram questionadas a respeito do interesse, da importância que eles davam ao ensino, 30% deles disseram que não. Nós não estamos trabalhando. Quão bom é o ensino das pessoas que nós estamos contratando aqui? Nós estamos trabalhando realmente como ele vai servir a instituição aqui. Quer dizer, o profissional. Não sei que parâmetros eles usaram para isso. O profissional. Então, eles estavam com a capacidade profissional do campo. Era até uma pontuação que foi alta, 20%, porque eu queria dar uma pontuação alta para o ensino. Se quiserem 55%, o ensino seria 40%. Isso aí ficou mercado. A mudança que nós fizemos foi não considerar isso como um parâmetro de ensino, de avaliação de ensino. Mas não foi. Foi de mercado e de mercado que não foi efetivamente feita de uma maneira mais adequada. Nós vamos ter que modificar isso substancialmente. Você acredita nisso? Qual a sua avaliação sobre isso? Bom, eu vejo o seguinte. Eu recebi, a Folha me mandou, eu solicitei ao Hélio Schwartz, mas ele me mandou, vamos dizer, o modelo da pesquisa como foi feito. Então, eu acho que o primeiro ponto que eu gostaria de levantar, é um problema técnico bem claro. Problema técnico na pesquisa? Na pesquisa. É assim. Você tem, vamos pegar a área de engenharia. Você é matemático, né? 331 questionários para a área de engenharia. RHs responderam, em princípio. Certo? Certo. Cada um citou três instituições. Não é uma pesquisa, como a gente diz, como é que se diz na pesquisa eleitoral, você não apresenta os candidatos. Você pergunta. Cite três instituições que você gosta de contratar, que você tem prática de contratar, que você valoriza para contratar. Ah, sim. Bom, aí você imediatamente desvaloriza instituições que estão em regiões menores, de menor densidade, vamos dizer, de emprego. Demográfica, etc. Por exemplo, eu acho que o Federal de São Carlos, o Federal de Santa Maria, umas instituições desse tipo, a própria Unicamp, que não está em um grande centro, em uma capital, pode ter sido prejudicada. Mas vamos lá. Aí você pergunta três. Então, 331 vezes três. Então, quantos votos foram dados? Mil. Pera, por aí. 293, certo? Quantas instituições estavam em avaliação? Perto de 200. Na média, quantos votos cada instituição poderia ganhar se eles votassem de uma forma aleatória? Cinco. Cinco votos cada instituição pode receber. Bom, não aconteceu isso, porque certamente a USP, a própria Unicamp, em algumas áreas, etc., ganharam mais votos. Você achou que... Então, tem instituição que não ganhou nenhum voto. Não quer dizer que aquela instituição não é boa, mas não ganhou nenhum voto. Tanto é que ela não aparece na lista. Quando ela não aparece na lista, o que acontece é que ela ganha? Zero. Se ela é a quinta melhor instituição, vamos pensar assim, você é a quarta melhor instituição em engenharia do Brasil. E vamos pensar num modelo econômico de votação tradicional. Todo mundo votou certo. A USP sai em primeiro, o IME sai em segundo, o ITA sai em terceiro. É isso, engenharia do Brasil. O Unicamp deve ser a quarta, essa votação. O FMG... Mas ninguém votou no Unicamp. Quanto ganhou o Unicamp? Zero votos. Mas aí, como é que você resolve isso aí? Não, tem jeito. Eu vou dizer qual é o modelo que eu acho que deveria ser. Primeiro, o voto tem que ser estimulado, a pesquisa. Aí você precisa ter uma base maior, porque você não pode pedir para todo mundo votar em 200 instituições. E você tem que fazer uma escala. A escala, eu até escrevi aqui, passo depois para a Folha, assim. Sem conceito. Essa instituição, eu não tenho nenhum conceito, eu não voto. Eu não contrataria. Faço restrições, prioridade baixa. Restrições, mas contrataria. Sem restrições, prioridade média. Uma boa prioridade, uma alta prioridade. Uma escala Likert. Tradicional, quando você quer perguntar a opinião das pessoas sobre as coisas. Uma coisa é votar na eleição, se você vota preto. Muita coisa é que você quer perguntar se uma coisa é melhor ou pior. Você tem que fazer uma escala Likert. E também você não pode fazer o empresário ficar uma hora fazendo uma pesquisa. Não. Então, você teria que pegar, talvez, mil RHs e distribuir, mandar 30 ou 40 para cada um, de forma de distribuição aleatória. Você tem que tomar muito cuidado com a distribuição geográfica. Para não pôr um peso maior nos lugares onde as instituições estão tais, etc. Então, aparece a universidade lá de Salvador, que ninguém nunca ouviu falar, que tem nota 30 dos alunos, 34 no Enem, no Enad, na frente do Ita, que tem nota 60 média no Enad e que todo mundo sabe quanto o cara é valorizado. Não é possível que uma empresa, se você disser para ele, você prefere contratar o cara, ele pode dizer, eu não vou contratar o cara do Ita porque ele é muito caro ou porque ele está lá longe, não quero trazer ele para cá. Mas o cara tem que dizer se você daria prioridade ou não para o cara do Ita, sobre o cara ali da universidade local. Você, aí, pode fazer uma coisa mais sofisticada e discutir as instituições que têm impacto regional das instituições que têm impacto nacional. Nacional. Dá para fazer uma boa pesquisa, mas não é o modelo que foi usado. O modelo que foi usado, cinco votos por instituição, a margem de erro. Se, na verdade, o interesse for, e isso precisa ser discutido, avaliar o mercado, avaliar o mercado, de fato, que não era a ideia original, foi usado o mercado para avaliar em cima, que não funcionou seguramente. Então, tem alguns... Agora, se for fazer isso, existem outras possibilidades. O problema aí é mais orçamentário, eu acho. Porque o problema de orçamento é problema sério. Quer dizer, o Datafolha já estava preparado para fazer o que ela fez com os RHs, porque ela já tinha feito pesquisas de RHs, tinha os endereços, os nomes, a distribuição, etc. Ficou fácil. Ficou relativamente fácil. Mas se a gente for fazer, por exemplo, uma avaliação ao nível dos estudantes, dos concluentes, que seria muito bom, eu acho que seria o melhor, quais deles estão tendo chances efetivas de ingressar o mercado, quanto eles estão ganhando, coisas parecidas, isso seria o ideal. Só que eu vou fazer uma proposta dessa, quero ver qual vai ser o orçamento do Datafolha. Quer dizer, pode ser que seja uma coisa totalmente nova, precisaria de uma nova, infraestrutura, de pesquisa e tudo mais. E dinheiro... E dinheiro de fora. Não, mas eu não estou propondo isso, eu estou propondo fazer uma avaliação realmente de qual é o prestígio que o mercado atribui às instituições. E não se ela acha que o ensino é bom, é o prestígio. Queria colocar num pacote que é um outro tema, outro quesito bastante questionado, que é a questão de publicações. Se escolhe citação e não número de artigos, como que o ranking tratou isso. A questão de usar o Cielo, porque há quem diga que ele pode acabar repetindo, porque muitos artigos estão também no Web of Science. E a questão da limitação de dois anos de citação, professor. A primeira, só para não esquecer, qual foi a primeira? É citação ou número de artigos. Olha, as duas coisas valem. Os ranks internacionais estão se deixando de usar simplesmente publicações. Eu acho que no Brasil é importante fazer isso ainda, porque realmente a gente pode pegar elementos que o pessoal de países onde as universidades estão mais desenvolvidos não se interessam tanto pelo tamanho da publicação. Mas lembre-se que o tamanho da publicação, do jeito que ele é coletado, é de um site Web of Science, das melhores, 10 mil revistas melhores do mundo, ele tem um significado. E se, por um lado, isso é importante nesse contexto, ele também é importante no sentido de dar uma ideia do global de produção científica nesse contexto que uma universidade tem. Aí é claro que uma universidade também da USP sai privilegiada. Mas ela, de uma certa maneira, ela está produzindo uma quantidade de conhecimentos novos maior do que as outras universidades, levando, inclusive, em conta o tamanho dela. Então, isso merece um ponto. Agora, citações, sem dúvida, no meu entender, é o melhor elemento de avaliação de qualidade. De qualidade. Não tem dúvida, ninguém tem dúvida. Porque você pode produzir um monte de trabalho, mas... Por que eu propus que fosse dada uma pontuação baixa para citações por artigo? Porque se você fosse dar um valor alto, como alguns rankings internacionais dela, você ia cair numa situação muito delicada de muitas universidades privadas que não têm praticamente nenhum tipo de pesquisa, a não ser de 3, 4 grupos. Esses 3, 4 grupos, em Bairro, em vários dos casos, eles estão participando de programas junto com pesquisadores de outras universidades, inclusive internacionais. Por qualquer questão, quer dizer, você tem uma universidade com 100 mil alunos, de repente tem um grupo de pesquisa que está fazendo pesquisa com altas citações por artigo, e você vai concentrar exatamente nesse grupinho ali, que vai ter uma nota extremamente elevada. Isso nós observamos ao fazer esse exercício. Então, nós deixamos de dar mais do que dois pontos para isso, que normalmente é avaliado com uma pontuação maior. O que fizemos foi citações por docente, que, aliás, deu primeiro lugar para o Unicamp, que é uma forma de normalizar também em termos de qualidade. Agora, a qualidade do docente, quantas citações ele está recebendo. Por que a escolha de limitar dois anos? Dois anos. O dois anos é um retrato muito usado da situação atual da universidade. É considerado, em termos de coleta de dados, de bases de dados de pesquisa, como sendo, o que foi que o Rogério Cegalli estava enfatizando, como sendo um retrato fiel, bom, em termos de tamanho. Do momento. Do momento. Do momento. Não quisemos pegar um período de cinco anos onde, obviamente, podem haver variações. Sim. Várias. É o momento que a universidade está vivendo, é isso. Exatamente. E é assim que faz o JCR, o Junior Citation Report, que avalia revistas, etc. Sempre pedidos de dois anos. Citações por mais um ou dois anos. Enfim. Citações também foi dois anos? Citações por um ano só. Foi do ano de 2010 para pesquisas feitas em 2008 e 2009. E a minha experiência mostra que isso é, efetivamente, um valor que você pode considerar como bastante realista, em termos de retratar a situação. Senhor, e só mais uma questão. O Cielo. E também mais uma coisa de inovação. É verdade que aqui a gente deu um peso maior à inovação tecnológica, e eu acho que daí ia acabar ajudando a Unicamp, do que se dá lá fora ou não? Já tem outros anos. O Times, acho que também dá assim. É o Times. Está aparecendo, é uma tendência de... Existe uma... Na verdade, tem muita gente, o JCR que está entre eles, que acha que não devia existir preocupação com inovação na universidade. É bom, tem muita gente que acha isso. O que eu acho que, no nosso caso, no Brasil, é uma posição um pouco extremista, porque, na verdade, o fato da empresa não fazer muita inovação, não fazer quase nenhuma inovação, quase que obriga a universidade a ter algum papel nisso. Eu acho que a Unicamp está fazendo muito bem isso. Ele critica também usar a patente. O Cielo. Não, usar a patente. A patente, sem dúvida, alguma coisa assim que cada 98 patentes de 100 não são aceitas posteriormente como realmente inovação. Duas delas são. Agora, é muito pequeno, mesmo na Unicamp, é muito pequeno o número de patentes depositadas no período de 10 anos, nós pegamos. Mas o que significa? Significa para nós o interesse que uma instituição está tendo em termos de inovação, o depositar a patente. Não, efetivamente, os royalties que estão sendo obtidos ali. É porque ele coloca para que deveria ser avaliado o retorno. O retorno, o royalties, não, não. Mas o senhor não falou da plataforma Cielo, só para dar um tempinho mais. A plataforma Cielo eu já tinha dito anteriormente. Na verdade, ela recobre um pouco. Aliás, se você pega todos os indicadores, os rankings internacionais... É, primeira coisa, foi criticado o fato de contar duas vezes. Quando você pega vários rankings, vários indicadores e um ranking, você vai perceber que nos vários indicadores existe um certo recobrimento. Citação por artigo, citações por docente e tal. Você está contando duas vezes citações de certa forma. Aqui no caso do Cielo, na verdade, nós passamos a coincidência que existe entre periódicos no Cielo e no Web of Science, é de 90 periódicos. E o total de periódicos no Cielo é 260. Então, nós estamos... É verdade que nós estamos contando duas vezes 90, mas nós estamos... Isso que é o mais importante para nós, é contar os 260 menos 90, que são um grande número periódicos da área de humanas, que não são percebidos pelo Web of Science ou mesmo pelos escópios, até um pouco mais, mais ou menos. Então, isso foi importante para a gente, para começar a dar um certo crédito para a área de humanas, que tem feito um esforço de publicar em artigos científicos, porque essa não era norma de publicação na área de humanas, era mais em livros. Agora a gente está percebendo... Para a gente caminhar para o encerramento. Você concorda com essas questões? Olha, a questão da pesquisa e da questão também da inovação, veja, eu acho que a inovação, independentemente do fato que na maioria dos países a inovação tecnológica não é feita nas universidades, no Brasil é importante que as universidades participem. Há outras formas de medir-se indicadores desse tipo, por exemplo, a receita das universidades com convênios, com coisas... É muito importante, porque mesmo que não gere uma patente, ela gera conhecimento e gera comunicação. Unicamp tem vários projetos que não têm nada a ver com patente, mas que estão ali com institutos de pesquisa, com a CPFL. Agora mesmo vai ter um na área de energia solar, uma experiência da CPFL fazer uma integração com um projeto lá da física da Unicamp, quer dizer, não necessariamente precisa ter uma patente envolvida, mas tem outras coisas que estão acontecendo. Então, eu acho que é importante, acho que dá para expandir um pouquinho essa medida de inovação. E sobre a ciência, eu acho que essa é a coisa mais fácil, é a coisa mais bem estabelecida. E o ranking que saiu aí, é exatamente o ranking que sai do QS, é o ranking que sai praticamente do Times, etc. Basicamente, nós sabemos que eles são as universidades brasileiras que produzem mais pesquisas. E eu queria só voltar de novo à coisa que você perguntou por que o Unicamp saiu em quinto lugar. Houve um outro erro, aí é um erro realmente que eu não sei como resolver, é que se você vai avaliar as 20 mais áreas que tem maior número de estudantes sendo formados, você cria dois viéses. O primeiro viés é o viés de que a área privada forma 60% desses estudantes. Eu vi isso só para as universidades. Tirei as faculdades e os institutos, 60% das pessoas que foram formadas nessas 20 áreas vieram do sistema privado. Então, a gente cria um automático viés que diz sobre impacto. Então, o impacto das universidades privadas é maior do que se estima do ponto de vista meramente acadêmico, etc. Isso é importante. Então, nós estamos avaliando, na verdade, é o impacto sobre o mercado. Mas o segundo ponto, e que abaixou a nota da Federal de São Carlos, da Unicamp, da Federal de Santa Maria, etc., é que são instituições que... Unifesp, que não são instituições completas. Não são instituições que têm todas as áreas, como tem a USP, tem a Federal de Minas, a Federal do Rio de Janeiro. Nós não temos publicidade, nós não temos psicologia, nós não temos direitos, nós não temos... Aquelas que atraem... Dos 20 cursos, 8 Unicamp não tem, e um deles, que é fisioterapia Unicamp, é recente, ainda não tem no mercado. Então, dos 20, nós só podemos ser avaliados em 11. Aí, nos outros, tem que ter zero. Então, aí, é complicado. Não podia sair uma nota muito melhor que essa. Nas que ela está, ela está, em geral, entre primeiro, segundo e terceiro lugar em todas as avaliações do mercado. Então, se você olhasse só esses 11, ela provavelmente estaria ali, teria mudado muito de posição. Mas, então, esse é um problema, você tem que... É um problema para a Unicamp, mas é um problema para a pesquisa? Não, é porque se você coloca a Unicamp em 40º lugar, 45º lugar, como a das universidades brasileiras, como visão de mercado, ela não serve para nada. Não serve para nada. Isso tem que ser, efetivamente, tem que ser corrigido, revisto, não há dúvida. Há um problema também com a questão de ensino. A Unicamp se saiu bem, não tem que reclamar a respeito disso. Ensino também é um problema. Mas foi o problema de que muitas instituições não foram avaliadas. Muitas foram. Ficaram com ponto zero, nem devia se chamar zero isso aí, não lembradas. Quem fez foi o grupo de pesquisadores do CMPQ. Eu que fiz essa proposta. Eu fiz essa proposta. Eu participo do Times Higher Education, avaliação internacional, na área de biomédicos. Eles mandam lá um boletim para mim e rapidamente vão falar. Eu tenho que indicar 15 instituições do mundo e universidades em relação ao ensino e 15 em relação à pesquisa. Em pesquisa, eu até consigo chegar até a terceira, quarta, quinta, porque eu vivi há algum tempo no exterior. Eu conheço. Eu ensino, eu não tenho condições. Agora, imagine... Você ia ter ido lá, conhecer. Entendo como é que pode ser feita uma coisa dessa. Nós tivemos até uma situação que eu acho que é privilegiada em relação a eles, a julgar pelo que eu participei no processo, como eu participei no processo. Então, isso tem que ser avaliado também. Eu acho que talvez aumentar o número de instituições a serem nominadas, algo assim, para começar a aparecer alguma coisa. Mas talvez existam outras formas que você possa... Eu acho que o prestígio é importante, mas eu acho que foi dado um peso... Na verdade, nós temos aí 40% da nota é prestígio. Isso, em geral, é bem menor. Quando você avalia ensino, tem prestígio, aí tem número de alunos, tem uma série de itens que eu acho que precisam ser colocados. Na questão da avaliação da educação. Na questão da avaliação da educação. Quer dizer, o número de alunos por docente, uma série de coisas. Mesmo que seja questionável, são índices tradicionais que precisam ser colocados aqui para nós. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no programa Ensino Superior. A gente fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.